Por um exame de ressonância magnética no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, tem se tornado um drama diário para pacientes e para as famílias também. Um aparelho está quebrado e ainda há denúncia de que a instituição, que é referência no país, privilegia atendimentos da rede particular. Conviver com a incerteza sobre o estado de saúde e depender de um exame para realizar o tratamento adequado é, infelizmente, a realidade de muitos usuários do Sistema Único de Saúde. Ricardo enfrenta essa dificuldade. Ele possui a síndrome de Menier, um distúrbio que ocorre dentro do ouvido, afetando a audição e o equilíbrio. O técnico em eletrônica foi submetido a uma cirurgia, mas os sintomas da doença voltaram e agora Ricardo precisa realizar uma ressonância magnética no Hospital das Clínicas em Ribeirão Preto. Porém, vai ter que entrar numa fila gigantesca. Pedir para o médico ver a ressonância magnética ou ver o que estava acontecendo realmente, se precisa da ressonância ou tomografia, o que seja, mas que seja feito. Mas o médico alegou que estava para conseguir uma vaga só daqui a dois anos. E eu acho um absurdo. Se tiver uma pessoa precisando de urgência, então ela vai morrer. É uma situação bem ridícula isso. Sem o diagnóstico, as complicações vão se desencadeando. Ricardo voltou a ter crises fortes de vertigem, pressão no ouvido com zumbidos e muita dor de cabeça. O técnico ainda perdeu a mobilidade. A busca por um exame se tornou um drama também para os familiares e amigos do paciente. Realmente, quando nós precisamos de definir o que realmente está acontecendo e vai pedir ao médico, eles falam isso. Não, não está fora de questão porque demora de um a dois anos. Se a pessoa tiver para morrer, está com um tumor na cabeça, alguma coisa vai morrer. Porque não vai conseguir ficar nem um mês esperando, quanto mais dois anos. Eu vejo simplesmente pessoas que não se importam com nada. Não está nem aí. Simplesmente, se der para atender Deus, se não der também, não faz diferença. É o que eu vejo lá. A nossa produção apurou que uma das duas máquinas que realizam as avaliações por imagem está quebrada. O equipamento faz a ressonância de abdômen ou coluna. Alguns exames estão sendo agendados para o fim do ano. Os mais complexos, em que o paciente precisa ser anestesiado para entrar na máquina, ficam para 2020, conforme diz uma secretária do hospital por telefone. Então, a máquina está quebrada. Tem que esperar ficar pronta a máquina. E já faz quase um mês que ela está quebrada. Eles estão mexendo nela, mas não está pronta ainda. Então, quem precisa marcar esse exame, o que faz? Qual é o procedimento? Não tem. Tem que esperar a máquina funcionar. Porque a vaga mesmo para o abdômen, acho que está em outubro, se eu não me engano, ou novembro. Mas essa é aquela com sedação? Com sedação, 2020. A gente tem ouvido das pessoas que trabalham na ressonância, que realmente, assim, um equipamento quebra, o outro funciona. Quando o outro está funcionando muitos dias, quebra o outro também. Assim, você não consegue ter uma sequência dos dois equipamentos funcionando juntos. E isso a gente atribui a quê? A falta de investimento. Nós temos aí o governo do estado cortando verbas, cortando investimento na saúde aqui no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, há mais de três anos. Isso ocasiona isso aí. A gente fica com equipamento obsoleto, não faz uma manutenção adequada às vezes. E a gente também tem a questão aqui da segunda fila, que a gente não sabe qual é a transparência disso. O maior hospital da região, que atende cerca de 6 mil pessoas todos os dias, ainda é alvo de uma denúncia. Estaria privilegiando os atendimentos da rede particular. A instituição tem autorização para utilizar equipamentos profissionais e laboratórios do SUS para atender esse tipo de público, desde que o tratamento seja igualitário, o que não vem ocorrendo. A gente ouve de vários pacientes que estão na fila esperando há muito tempo para uma ressonância e quando eles ligam no particular é marcado de forma mais rápida. Então a gente não sabe, a gente queria uma transparência maior nessa fila, já que os equipamentos são comprados com verba pública. A nossa produção também entrou em contato com a clínica civil, nome dado ao atendimento particular montado dentro do HC. Para realizar uma ressonância magnética, paga-se 1.200 reais. Com sedação acrescenta-se mais 900. O paciente é atendido no máximo em 20 dias, como garante o atendente. A data é o próprio sistema que fornece. Nós temos duas vagas por dia, em dias separados, e aí ele que fornece automático. De acordo com o que a gente vai utilizando, ele vai fornecendo. Então assim, o que a gente tem ideia normalmente, as vagas são de 15 a 20 dias, mais ou menos. Pode ter que ser um pouquinho antes, ou às vezes até um pouquinho depois. Varia muito da nossa demanda, né? Ah, entendi. Não, mas você acha que antes desse prazo de 10, 15 dias eu consigo? Acredito que sim. Sem dinheiro para furar a fila, Lúcia não conseguiu realizar o exame na mãe de 60 anos. Dona Quitéria acabou falecendo, sem saber as causas das dores de cabeça. E é muito triste você ver a pessoa ali com aquele problema e ninguém poder fazer nada. Dói muito isso, machuca a gente demais. Ximeno Osório para o Jornal da Clube. O Hospital das Clínicas disse que o aparelho está em manutenção e ficará pronto em 10 dias. Para atender a demanda, os equipamentos funcionam em horário estendido, das 6 da manhã às 11 da noite, inclusive nos finais de semana e feriados. A instituição disse que uma nova máquina vai ser comprada. Já o Estado disse que não há falta de investimento e que anualmente são repassados à unidade 172 milhões de reais. Rafael Aguiar está de volta ao vivo e tem mais informações. Rafael? Pois é, Pusso, o paciente é sempre o prejudicado, né? Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o advogado Carlos Manela. O doutor explica para a gente uma denúncia séria que deve ser investigada por quem? Boa tarde, professor. Boa tarde, Pusso e boa tarde, Rafa, ouvintes e amigos da Clube. Toda investigação, quando se tem ligado dinheiro público, deve ser feita pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e também por membros representantes do Poder Legislativo. Nesse caso, como existe verba direcionada do Estado de São Paulo, essa fiscalização deverá ser feita pelos deputados estaduais e também pelos vereadores, posto que essa fiscalização por parte dos vereadores advém da responsabilidade do município de gerir essa situação. A saúde deve ser também gerida pelos representantes do município para que tenham mais qualidade no atendimento básico. Essa demora para realizar um exame com agenda para 2020 são criados pela má gestão, doutor? Com certeza, falta de planejamento. Quando se fala em uma agenda para dois anos para um exame de ressonância magnética, ou seja, um exame essencial para diagnóstico de doenças graves, que poderá, por essa demora, causar o óbito do paciente, fica clara a falta de planejamento e a má gestão pelos responsáveis desse hospital. O hospital público deve tratar todos os pacientes de forma igualitária. Nós sabemos que o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto tem uma fundação, que é a Clínica Civil, onde ela faz atendimentos particulares. Mas essa divisão de atendimentos deve ser de modo igualitário, ou seja, a fila deve ser una e deve-se oferecer o atendimento de qualidade e sem demora para toda a população. Doutor, o hospital não é da municipalidade, mas a superlotação é assunto de primeira importância para a Secretaria da Saúde? O Serviço Único de Saúde é uma parceria entre o governo do Estado, o governo federal e o governo municipal. Realmente, o governo municipal não pode mudar essa realidade, mas ele pode intervir politicamente para que tenha melhorias no atendimento para toda a população. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto com outras informações. Paulo Pusso. Beijo, Rafael.